Fala galera, bem-vindos ao Supremo BG. Eu não sou o Supremo, eu sou a Laís, mas você pode segui-lo aqui nas redes sociais. E hoje a gente trouxe um jogo que é o Azul Mestre Chocolatier. Ele vem nessa edição limitada e também já foi anunciado pela Galápagos. A nossa versão é a versão da América do Norte, mas com certeza a versão do Brasil também vai ser de ótima qualidade. Esse é um jogo muito bom pra quem tá começando. Todo mundo que eu conheço adora, inclusive a minha mãe. Coloca uma foto da minha mãe aqui. E a gente vai contar um pouco das regras que também se aplicam ao Azul Base e também a variante dessa edição. Então fica aqui e vem comigo que eu vou te mostrar. Em Azul Mestre Chocolatier nós somos chocolateiros e o nosso objetivo é criar a seleção mais deliciosa de chocolates. Então eu vou montar aqui pra vocês um setup de dois jogadores do modo clássico, virado com o tabuleiro com a parte colorida pra cima, que é o indicado pra quem tá começando. Depois eu vou colocar as fábricas, como são chamadas, ao lado do tabuleiro. E também a gente vai sortear aleatoriamente quatro peças de chocolates. E vamos colocar em cima dos tiles. Sempre o marcador de jogador inicial fica aqui no centro e você vai pegar o marcador de pontos que vai correr aqui pela nossa trilha de pontos e coloca aqui no início. O jogo termina ao final da rodada em que qualquer jogador conseguir completar uma dessas fileiras. E o jogo ele se dá em vários rounds, sendo que cada um possui em três fases. A fase de fábrica, a fase de empacotamento e a fase de pontuação e preparação para o próximo round. O jogador inicial é aquele que mais comeu chocolates recentemente. E ele vai começar escolhendo uma dessas fábricas e todos os chocolates do mesmo tipo da fábrica escolhida. Então vamos supor que ele escolheu essa fábrica aqui e o chocolate do tipo vermelho. Ele vai pegar todos e os que sobraram deste tile vão para o centro. Com os chocolates escolhidos, ele vai decidir em qual esteira colocar. Por exemplo, vamos supor que ele escolheu colocar na segunda esteira. Sempre da direita para a esquerda. E o que sobrou vai para este campo aqui, que é um campo que vai dar pontos negativos durante o jogo. A partir da segunda rodada, o jogador pode decidir se ele vai pegar os chocolates do centro da mesa ou os que ainda estão nas fábricas. Vamos supor que ele pegou os chocolates pretos. Então ele deve pegar todos do mesmo tipo e obrigatoriamente pegar este tile aqui, que vai ajudá-lo, porque vai dar a ele como o primeiro jogador da próxima rodada. Mas também, por outro lado, é ruim, porque ele vai ter que posicionar este tile aqui na trilha de pontos negativos. Então, ao final da sua rodada, ele escolhe aonde ele quer posicionar. Vamos supor que ele escolheu aqui. E assim termina o turno deste jogador. A fase de fábrica só termina quando todos os chocolates estiverem esgotados do centro e dos tiles de fábrica. Então agora a gente vai para a fase de empacotamento, que é a fase de pontuação. Começando de cima para baixo, cada jogador vai transferir os seus chocolates para os seus respectivos espaços. Então, por exemplo, aqui ele vai transferir o seu chocolate branco neste espaço e vai observar se existem chocolates tocando na vertical ou na horizontal. Como não tem nenhum chocolate aqui e aqui, ele pontua apenas um ponto. Na próxima fileira, ele vai transferir o seu chocolate vermelho para cá e o remanescente vai sair do jogo. Aqui ele não possui chocolates na vertical e nem na horizontal tocando esta peça. Então, ele pontua apenas um ponto também. Na terceira fileira, vocês podem ver que aqui não está preenchido. Então, nesta seção, ele não pontua. Na quarta fileira, ele conseguiu completar e por isso ele consegue arrastar o seu chocolate azul no seu respectivo espaço. Não temos chocolates tocando. Então, também um ponto. E esses três são removidos do jogo. E aqui na última fileira, ele também não conseguiu completar, então não vai pontuar. Agora, na sequência, ele vai observar esta trilha aqui, que são a trilha de pontos negativos. Aqui ele perdeu um ponto, porque é aquele chocolate que caiu da esteira. Então, remove, perde um ponto. E aqui é o jogador inicial, quando ele pegou os chocolates do centro da mesa. Então, este tile volta para o centro e o jogador perde mais um ponto. Para mostrar um pouco melhor a fase de pontuação ou empacotamento, eu vou mostrar aqui, depois de algumas rodadas, como fica o tabuleiro. E nesse caso, vamos fazer agora de novo o sistema de pontuação. Na segunda fileira, o jogador conseguiu completar, então ele transfere o seu chocolate para o seu respectivo espaço. E ao tocar as peças na vertical e na horizontal, ele consegue pontuar um pouco mais. Neste caso, ele vai pontuar um, dois, sempre contando a peça colocada. E mais, na vertical, um, dois pontos. Somando quatro pontos. Um, dois, três, quatro. E esta peça remanescente, ela sai do jogo. Nunca pode esquecer disso. Na terceira fileira, o jogador também completou. Então, ele vai transferir o seu chocolate para cá. E aqui, ele vai pontuar também na horizontal e na vertical. Neste caso, um, dois, três. E também na vertical, um, dois, três. Somando seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na quarta, esses chocolates, nunca pode esquecer. Você sempre tem que remover do jogo. Na quarta fileira, ele vai também pontuar com os chocolates vermelhos, porque ele completou. E aqui, ele vai pontuar na vertical, um, dois, três, quatro. E na horizontal, um, dois pontos. Que somam seis pontos ao total. Cinco, seis. E aqui, remove. E na quinta fileira, ele também conseguiu pontuar. Então, ele vai transferir o seu chocolate para cá. Remover o seu chocolate. Aqui, ele vai pontuar na vertical. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Porém, ele não tem nenhum chocolate adjacente. Então, ele não pontua. Porém, aqui, como vocês podem ver, caso o jogador consiga completar uma coluna, ele pontua mais sete pontos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete pontos. E aproveitando para falar um pouco desse espaço aqui, além de pontuar na vertical, ele também consegue pontuar dois pontos, formando uma fileira completa. e também, se ele tiver cinco iguais, ele consegue pontuar dez pontos. E aí, mas não podemos esquecer da fileira de pontos negativos. Nesse caso aqui, ele perdeu um ponto. Então, você volta. Mais um ponto. E aqui, menos dois pontos. O jogo termina ao final de uma rodada que o jogador conseguir completar uma fileira na horizontal. Então, aqui, ele conseguiu completar a sua esteira de chocolates. Ele vai mover o seu chocolate para cá e pontuar. Aqui, na vertical, um, dois pontos. E na horizontal, um, dois, três, quatro, cinco pontos. Além disso, ele também vai pontuar na horizontal aqui, mais dois pontos. Remove as peças. Aqui, ele também pontua porque ele completou. Então, ele move sua peça para cá. Pontua um, dois, três pontos na vertical. E mais um, dois, três pontos na horizontal. E o jogo termina. Quem tiver mais pontos. Mas não podemos esquecer deste tile aqui que deu um ponto negativo para este jogador. Então, volta um. Remove. E o jogador que tiver mais pontos é o grande vencedor. Nunca esquecendo de remover essas peças. E essa é a fase de empacotamento ou pontuação. Agora, três coisas importantíssimas que vocês não podem esquecer. A primeira delas é a preparação do próximo round. Então, depois de assim que acabou a primeira rodada, vocês vão pegar a pedra de primeiro jogador, voltar para o centro e vão sortear, sem ver, hein? Quatro pedras e posicioná-las em suas respectivas fábricas. E essa é a preparação para o próximo round. A segunda coisa importante é que, se as pedras acabarem do saco, vocês voltam todas as que já foram removidas para o saco. E a terceira coisa importantíssima que vocês não podem esquecer é que não pode, não é permitido colocar chocolates diferentes aonde existem chocolates de outra cor. Então, por exemplo, eu não posso colocar esse azul nesta esteira aqui porque ele já está preenchido com os pretos. Eu sempre tenho que colocar algum da mesma cor. Por exemplo, aqui eu sempre tenho que colocar o branco. Aqui embaixo, eu sempre tenho que colocar o chocolate marrom. Nunca um chocolate diferente na mesma esteira. Em azul mestre chocolatier, você tem a opção de jogar com o tabuleiro na versão clássica ou na versão um pouco mais avançada, onde você mesmo vai ter que montar a sua sequência de chocolates. Mas lembrando sempre de nunca repetir os mesmos tipos na horizontal e nem na vertical. Somado a isso, você pode optar por jogar com as fábricas nos modos, no modo original ou na grande novidade agora do azul mestre chocolatier que são as fábricas especiais e cada uma possui um poder especial. Então, para fins de explicação, a gente vai mostrar o efeito de cada fábrica especial. Começando por essa aqui, vocês podem ver que ela tem um chocolate a mais. Então, esse é o poder dela. Sempre no sorteio das peças, vocês vão colocar sempre um chocolate a mais. Nessa daqui, com o chocolate branco no centro, vocês sempre vão pegar os chocolates brancos adjacentes. Ela vai agir como um imã de chocolate branco. Então, aqui, você vai puxar esse chocolate branco para cá. Aqui não tem nenhum, então, ela não puxa. Neste tile de fábrica, o jogador vai escolher o chocolate. Nesse caso, ele escolheu o azul. E aqui, o que vai acontecer? Ele vai ter que jogar os chocolates para as fábricas adjacentes. Mas lembrando sempre de jogar os mesmos tipos para o mesmo lado. Então, nesse caso, esses dois vêm ou para cá ou para cá. Nunca separando um e outro. Aqui, é o mesmo efeito do chocolate branco, só que, nesse caso, é o chocolate azul. Como ele não tem nenhum vizinho azul, ele não puxa nenhum para ele. Esse aqui é bem legal, porque o jogador vai escolher o seu chocolate, vai jogar as peças para o centro e vai pegar esse tile para ele. E, no caso, esse tile vai servir como uma proteção contra pontos negativos. Então, se o jogador tomar um ponto negativo, ele escolhe tomar neste tile aqui. Aqui é o mesmo caso dos outros, só que com o chocolate marrom. E, nesse aqui, o jogador vai escolher um tipo de chocolate. Vamos supor que ele escolheu o vermelho. Mas os chocolates não vão para o centro. Eles continuam nesse tile aqui. Então, gente, essa é basicamente a explicação das fábricas especiais. Então, pessoal, essa foi a explicação de Azul Mestre Chocolatier. A gente espera que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu curtir e ativar o sininho, porque a gente quer trazer muitos outros jogos legais por aqui. E, qualquer coisa, se a gente esqueceu de falar alguma coisa, porque isso pode acontecer, deixa nos comentários, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço e até mais! Tchau!